Intolerância Em resposta ao Rabino, que veio até Augusta e disse pra gente vir às ruas e fazer isso na frente dos gães, nós estamos aqui Viva São Paulo! Viva! Viva o povo paulista! Viva! Fora judeu! Fora! O vídeo divulgado nas redes sociais foi o ponto de partida da ação da polícia Os agentes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, apreenderam um farto material de propaganda nazista e promoção do preconceito e racismo Ideais do grupo Skinhead que ataca negros, nordestinos, homossexuais e principalmente judeus Por isso a operação foi batizada de Tevet, o mês atual no calendário hebraico Wesley André Muniz da Silva, de 24 anos, foi o primeiro a chegar no DHPP Ele veio sem algemas e foi trazido para prestar depoimento Entrou sem responder as perguntas da imprensa Por que esse ódio todo pelos judeus, cara? Por que esse ódio contra os judeus? Está aí o Wesley se recusando a dar qualquer tipo de declaração Com uma camisa apontando uma equipe de jiu-jitsu Ele vai sendo conduzido para dentro da delegacia e vários objetos apreendidos nas mãos dos policiais Altieres Paulo Casimiro, de 27 anos e um menor de 15 anos, também prestaram depoimento Guilherme Jacula, evangelista de 26 anos, que aparece neste vídeo, não foi localizado Todos são apontados como integrantes do grupo neonazista Combate Hack Que divulga na internet conteúdo de intolerância Defendem a supremacia branca, apesar de serem mestiços, como a maioria absoluta dos brasileiros São indivíduos fisicamente avantajados São indivíduos que se tatuam com frases de intolerância Com símbolos de intolerância Então esse é o perfil hoje desses homens Que acabam proferindo essas palavras de ordem e chegando à violência É isso que a gente tem que coibir Nós não podemos aceitar o preconceito de forma nenhuma A polícia chegou a pedir a prisão de quatro integrantes do grupo neonazista Mas o pedido foi negado pela justiça, que considerou a medida precipitada O juiz emitiu apenas o mandado de busca e apreensão Eles entenderam, no caso o Ministério Público e o Judiciário Que seria interessante que eles fossem ouvidos primeiro A respeito dos fatos, que é o que estamos fazendo agora Para depois haver o cerceamento da liberdade Seja temporariamente ou, quiçá, preventivamente, no final do inquérito O quarteto já tinha sido detido na semana passada Na estação Ayangabaú do metrô Com propaganda nazista e incitação à violência Além de armas brancas, como facas e machadinhos Eles respondem pelo crime de preconceito e associação criminosa Obrigado!